E está tudo pronto para a sexta Rondônia Rural Show, uma feira de tecnologia que acontece na região norte do Brasil. A feira abre suas portas para o público nesta quarta-feira, dia 24 de maio, e segue apresentando o que há de mais moderno em tecnologia até o sábado, dia 27. O evento ganha este ano o seu espaço próprio e ele também fica localizado no município de Jiparaná, bem no centro do estado de Rondônia. Fotos da internet mostram os preparativos da feira deste ano. A preparação dos estandes, a chegada das máquinas e a visita de autoridades foram registradas. Mais de 100 mil pessoas devem passar pelo parque nos quatro dias de evento. Serão cerca de 400 expositores, vitrines tecnológicas com mais de 50 plantações, palestras, encontros de negócios, entre outras atrações. A feira, que surgiu em 2012 com foco em agricultura familiar, já ganhou outras proporções e recebe anualmente grandes investidores e expositores de projeção nacional e internacional. Nas cinco primeiras edições, mais de 2 bilhões de reais giraram em negócios. Para a edição de 2017, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já confirmou presença. Mais informações sobre o evento, você encontra acessando o site da feira. Anote aí. É rondoniaruralshow.ro.gov.br. Confira conosco agora a movimentação dos valores para a saca da soja no estado do Mato Grosso nos últimos 15 dias. Os valores são estáveis nesse período, mas você vai observar agora como que a alta do dólar, causada por conta do efeito JBS, surtiu impactos no último dia 18. Observe aqui que nós temos os valores partindo do dia 8 de maio a R$ 56,50. No dia 12, ele caía para R$ 55,50. No dia 16, valor médio no Mato Grosso a R$ 54,25 a saca. No dia 18, já com todos os efeitos da alta do dólar por conta do JBS, esse valor sobe para R$ 57,50. Neste dia 23 de maio, terça-feira, R$ 56,50 a saca. É exatamente o mesmo valor do último dia 8. Portanto, estabilidade para os negócios com soja, valor da saca no Mato Grosso nos últimos 15 dias. Mato Grosso nos últimos 15 dias.